Praticar exercícios físicos melhora a saúde como um todo, ajuda na prevenção de doenças, faz o corpo funcionar melhor, equilibra os hormônios, fortalece o sistema imune, entre outros tantos benefícios. Nós hoje vamos falar sobre a importância de se exercitar. Atividades como caminhar, correr, andar de bicicleta, por exemplo, contribuem e muito para manter a saúde física e mental. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente! Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Fabiano Brown, que é profissional de educação física, mestre em ciências do movimento. Ele também é presidente da Associação Catarinense de Treinadores de Corrida e diretor da Floripa Runners. Fabiano, um prazer te receber aqui no nosso estúdio. Obrigado, Rafa. Primeiramente, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui conversando sobre um assunto que eu sou apaixonado, que é exercício físico e corrida. Muito bem. Assunto realmente bastante relevante e importante. E aí eu quero começar por isso. Todos nós sabemos que exercício físico faz bem para a saúde, é recomendado para várias coisas. Agora, para que a gente realmente possa entender melhor por que que ele é tão fundamental na nossa vida? Por que que é tão importante fazer alguma atividade física, Fabiano? Então, Rafa, o exercício físico hoje em dia, ele traz inúmeros benefícios para a sociedade em geral, né? E a gente pode perceber que todas as pessoas que acabam iniciando uma prática esportiva, deixando de ser sedentárias, elas acabam adquirindo e se beneficiando de inúmeros benefícios, não só físicos, mas também mentais. E isso acaba trazendo uma reviravolta, vamos dizer, na vida da pessoa positiva, que só quem pratica sabe os benefícios e quanto o exercício pode alcançar na vida de cada um. Então, eu destaco como principal objetivo, principal benefício hoje do exercício físico é você ter uma melhora na sua qualidade de vida geral, não só em alguns aspectos, mas você acaba melhorando em tudo que se faz. Agora, quando a gente fala em exercício físico, para realmente ter todos esses benefícios, você precisa realmente fazer uma atividade pesada, forte, ou uma atividade mais tranquila também traz resultados? Qual é a medida certa? Excelente pergunta, Rafa, porque hoje as pessoas que pensam em sair do sedentarismo, elas geralmente podem achar que você precisa fazer um exercício no formato de rendimento, mas não. Hoje, qualquer exercício físico, a gente sempre fala, nós profissionais de educação física, se você realizar um exercício físico de forma sistemática, o que seria forma sistemática? Ter uma duração, ter uma frequência, uma intensidade correta, que só assim com esses três pilares você acaba alcançando todos os benefícios do exercício. Então, se exercitar de forma sistemática, tendo uma duração ideal, uma frequência ideal, uma intensidade ideal, são os requisitos principais para você dar start e acabar usufruindo desses benefícios que a gente vai relatar aqui no programa de hoje. E acaba que a pessoa, às vezes, escolhe uma atividade e aí ela se empolga, ela se motiva e ela começa a fazer e daqui a pouco ela se desmotiva e não faz mais e para. Então, o que ela deve observar na hora de escolher dentre tantas atividades que a gente tem hoje aí à disposição? O que ela deve observar para fazer uma boa escolha e evitar isso, né? Evitar começar e daqui a pouco, ah, não quero mais. Perfeito. E isso acontece muito, né? Às vezes a pessoa acaba iniciando uma prática esportiva, na maioria das vezes sem orientação, é o fator número um das desistências das pessoas. É você não ter uma orientação no exercício. Por quê? Porque você acaba fazendo da maneira inadequada, não respeitando a sua individualidade, acaba, às vezes, forçando no início. Então, o grande segredo é primeiro você encontrar a modalidade correta, fazer aquilo que você tem um gosto para você exercitar. Às vezes você só quer caminhar, saia pela manhã, faça uma caminhada de 30 minutos, no segundo dia aumenta 5 minutos. Então, se você fazer de forma gradativa essa atividade e ter aquele apreço pela modalidade, você vai ter uma adesão maior e, consequentemente, não vai desistir. Então, o primeiro passo é fazer algo que você goste, para que você não desista no decorrer da atividade. Depois que pega o hábito, aí pode ir adaptando, pode ir acrescentando uma ou outra atividade, né? Incrimentando cargas. Não é? Agora, por exemplo, você falou bem isso, né? A questão de orientação. A gente vê muita gente, por exemplo, começando na musculação, que também é uma atividade bastante procurada, e as pessoas acabam chegando lá, nunca fizeram nada, e vão para uma academia sem uma orientação, ficam doloridas, se machucam, se lesionam, e acabam realmente desistindo. Por isso que é realmente, né? É fundamental ter alguém ali apoiando, se não tem condições, de repente, para contratar uma pessoa, para estar ali junto, mas procurar uma orientação de alguém na academia, porque é obrigatório ter isso, né, Fabiano? Qual é a sua recomendação? Perfeito. Se você quer iniciar uma atividade física hoje, e como eu falei anteriormente, você ter uma longevidade na modalidade, a orientação é importantíssima. E o primeiro passo é, se você está parado, sedentário, procure primeiro fazer uma avaliação com o médico, para ver se você está apto para fazer aquela determinada modalidade. Daí sim, a partir daí, o profissional de educação física vai ser o profissional que vai te orientar e vai saber prescrever a intensidade correta, a frequência correta, de acordo, sempre respeitando as individualidades de cada um. E é claro, a evolução do indivíduo vai depender dessa disciplina, dessa forma que ele vai realizar a atividade, e isso vai fazer com que ele não desista lá no futuro. Então, como você falou, a orientação é fundamental, se você não tem um profissional de educação física, hoje a gente tem várias ferramentas que podem te auxiliar também no dinamismo dessa atividade. Então, só não se exercita quem não quer, porque é só dar o start que você vai começar a perceber os grandes benefícios do exercício físico para a sua saúde mental também, não só para o físico, mas para a saúde mental. Principalmente no momento que vivemos, pós-pandemia, a questão de muitas pessoas em depressão, muitas pessoas, depois de ficarem muito tempo dentro de casa, com aquela necessidade de, sentiram a necessidade de sair para a rua, de fazer um exercício físico, e isso realmente transformou muito a vida das pessoas no pós-pandemia. Hoje a gente vê um boom dos exercícios físicos outdoor. As pessoas até estão migrando das academias indoor para as atividades ao ar livre. E isso nós, da corrida, percebemos muito esse crescimento aqui, não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. Maravilha. Inclusive sobre corrida, nós vamos falar um pouquinho mais no segundo bloco. Aguardem aí, com algumas dicas importantes aqui para quem quer iniciar nessa atividade. E você estava falando realmente ali comigo, nos bastidores, sobre a questão da depressão. Então você observou muita gente voltando da pandemia depressiva. Você falou até um dado, né? De cada cinco pessoas. Sim, nós temos alguns estudos mostrando, no país, no Brasil, que antes da pandemia, as pessoas que procuravam atividade física, eram aquelas pessoas que ou que queriam melhorar sua performance, ou que queriam iniciar uma atividade física. E no pós-pandemia, a gente percebeu que isso um pouco mudou. pessoas que estavam sedentárias, depois de ficar muito tempo em casa, acabaram contraindo algumas patologias, principalmente como a depressão. E elas começaram a perceber a necessidade de sair da depressão através do exercício físico. E a gente, a cada cinco clientes que nos procuram, quatro, infelizmente, apresentavam esse quadro de depressão e estavam buscando a corrida, no nosso caso, né? Como uma ferramenta importantíssima para sair dessa depressão. E realmente, nesse último ano de 2021, 2022, as pessoas realmente se transformaram, né? E graças a Deus, né? conseguiram aí sair dessa doença tão terrível que é a depressão, que só quem possibilita visualizar uma doença como essa sabe o quanto impactante é, não só para a pessoa, mas para a família que está ao seu redor. Com certeza. E aí você estava dizendo isso, é muito importante, né? As pessoas, a maioria delas, anteriormente, buscavam até uma atividade física focadas no corpo, em benefícios estéticos, talvez. A maioria, claro que não todo mundo. Mas, depois da pandemia, muito mais tem essa questão da saúde mental, que a gente percebeu que, durante a pandemia, pegou bastante, né? Pegou muito isso, então... Na pandemia, acabou surgindo aquelas pessoas que já se exercitavam, sentiam a necessidade também de voltar a se exercitar. Mas, aquelas que já eram sedentárias, sentiram ainda mais. Porque acabaram ficando mais sedentárias. E daí, essas pessoas que já eram sedentárias, que acabaram sendo mais atingidas na pandemia, né? Acabaram sofrendo mais. Porque a gente acabou fazendo alguns levantamentos com corredores e a gente verificou que as pessoas que praticavam corrida acabaram resistindo melhor até em relação à Covid-19. Tiveram até um número muito pequeno de pessoas infectadas. Então, isso também mostra, né? O poder do exercício físico perante essa terrível doença. Então, como eu relatei, o exercício e a corrida surgiram como um alicerce fundamental para combater essa depressão das pessoas que tiveram essa doença aí na pandemia. Até porque, como a gente disse, um dos benefícios é o fortalecimento do sistema imune. Sistema imunológico. Para quem faz exercício, consequentemente, consegue adquirir um sistema imune um pouco mais fortalecido, ou seja, fica um pouco mais resistente às diversas doenças. Fabiano, no seu dia a dia, você que lida com atletas, que lida com pessoas que fazem atividade física, o que você observa do perfil das pessoas que estão buscando atividade física? São pessoas mais velhas, são pessoas mais novas, homens, mulheres, dá para a gente traçar um perfil? Sim, dá para traçar um perfil, principalmente aqui em Santa Catarina, principalmente aqui em Florianópolis, na cidade que vivemos, uma cidade com vários locais apropriados para o exercício, a gente viu o número de mulheres crescendo incrivelmente, principalmente na modalidade de corrida, não só nas outras atividades físicas, mas na corrida, as mulheres hoje já superaram o número de homens praticantes. Dados de 2012 mostravam que 60% da população era do naipe masculino, que faziam a modalidade de corrida. Hoje, 56 a 44% feminino. Então, hoje as mulheres já são a maioria na modalidade, principalmente nas inscrições de provas. Então, as mulheres não só invadiram as modalidades no geral, mas hoje elas, dentro da corrida, já são a maioria. E perfil de idade? Perfil de idade, geralmente, é acima de 18 anos. Modalidades como a nossa, é difícil ter jovens, adolescentes, até pelo fato das atividades que o jovem faz hoje com estudo, vestibular. Então, creio que a corrida ainda não atingiu esse público. Mas, de 18 a 40 anos, é a faixa etária que a gente pode dizer que é a faixa etária dos corredores. É um público e o público feminino já na sua maioria. Olha só que maravilha, Migueirada aí, arrasando. Com que idade a gente deveria começar a se exercitar? O que seria ideal? Então, hoje os últimos estudos mostram que se movimentar, qualquer um pode fazer. Desde criança, é importante o movimento. Nós que temos esse contato direto com os clientes que fazem parte desse mundo do fitness, a gente percebe que a partir de 14 anos é a idade ideal para você fazer uma atividade de forma sistemática, como eu falei anteriormente. Tendo regras, tendo uma frequência, incremento de carga. A partir de 14 anos, o indivíduo já está preparado para suportar os impactos que aquela modalidade pode oferecer. Porque, hoje em dia, qualquer modalidade esportiva oferece algum tipo de impacto, algum tipo de sobrecarga. Então, desde que, claro, você tenha uma orientação de profissional para poder te acompanhar, a partir de 14 anos é a melhor idade para você se exercitar dentro dessas modalidades específicas, né? Que eu relatei anteriormente. Qual a sua opinião, sua avaliação sobre o uso de aplicativos para fazer exercício físico? De repente, aquela pessoa que, como a gente falou anteriormente, não tem condições de pagar um profissional, né? É uma academia mesmo assim. Então, ela usa o aplicativo ali e ali ela faz o seu exercício. Você aprova isso? Você acha que é válido? Então, o aplicativo, ele tem... Existem dois tipos de aplicativo. Aqueles aplicativos que oferecem apenas as informações do exercício. Estes eu não habilito você a se exercitar porque você não consegue perceber como realizar o exercício. E o como realizar o exercício é fundamental para evitar e minimizar o risco de lesões. Mas, hoje em dia, existem aplicativos onde você consegue visualizar o exercício com vídeos, com fotos. E daí sim, o profissional pode monitorar essa sua frequência de exercício. Então, quando o aplicativo oferece essa ferramenta, daí sim o exercício pode ser realizado de uma forma mais correta, vamos dizer assim. Muito bem. Fabiano, a gente vai fazer uma pausa agora. Nós vamos para o intervalo. Da sequência, a gente volta com muito mais informações. Vamos falar um pouquinho sobre a corrida, uma das atividades que vem ganhando cada vez mais adeptos. Não saia daí que a gente volta já. Nossa saúde está de volta e nós damos sequência aqui ao nosso bate-papo, hoje conversando com o Fabiano Brown, ele que é professor de educação física e também mestre em ciências do movimento. Fabiano, a gente estava falando lá no primeiro bloco sobre os benefícios dos exercícios físicos e agora eu queria focar um pouquinho na corrida, que é uma atividade que vem ganhando cada vez mais adeptos. Por que tem tanta gente buscando correr? Então, a corrida é um esporte muito democrático, Rafa. É um esporte onde, mesmo você não fazendo parte desse meio, você acaba percebendo hoje em dia no Brasil o quanto aumentou o número de pessoas. Basta você olhar nas praças, aqui na própria Beira-Mar Norte, na capital do estado, nos parques, nas praias. O número de praticantes aumentou muito no país. Só para você ter uma ideia, os últimos dados mostram que no Brasil existem 8 milhões de praticantes. E só para se comparar com o país como os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos existem 44 milhões de praticantes. Olha só como nós podemos crescer ainda em relação à modalidade. E aqui em Santa Catarina não deixa de ser diferente. Nós temos uma associação que atualmente nós estamos na presidência, que é a ATC, Associação de Treinadores de Corrida de Santa Catarina, onde estão envolvidas todas as empresas que prestam serviço na orientação de caminhada e corrida e triatlon no estado de Santa Catarina. E nós, aqui em Santa Catarina, temos 50 empresas como estas, que envolvem mais de 8 mil pessoas. 8 mil clientes treinando caminhada e corrida, bike, ciclismo, natação, as modalidades do triatlon. Então é um número muito grande de pessoas que estão nessa modalidade tão apaixonante. E se nós compararmos Santa Catarina com os demais estados do Brasil, como é que a gente fica em questão de pessoas buscando a corrida como um esporte? Nós estamos bem à frente dos outros estados do Brasil. Inclusive, no ano de 2020, Florianópolis foi a primeira capital do Brasil com o maior número de praticantes de atividade física per capita. Esse ano nós ficamos em segundo lugar pedindo para Brasília, à frente de Rio de Janeiro, São Paulo. Geralmente as pessoas podem achar que essas cidades mais populosas acabam tendo um maior número de praticantes. Mas não, Florianópolis ficou em segundo lugar no Brasil esse ano de 2022. Então a gente tem uma grande perspectiva para os próximos anos de crescer ainda mais. Ainda mais dentro dessas nossas modalidades. As assessorias estão crescendo demais. A população está percebendo a importância de ter uma orientação, de ter um profissional de educação física para orientar. E um ponto que eu destaco bastante, Rafa, é a questão de você fazer uma atividade, por exemplo, a corrida sem orientação e com orientação, você acaba evoluindo muito mais rápido. Você percebe que hoje em dia a média para você sair do zero para correr 5 km, são 3 meses. Em 3 meses eu consigo te fazer correr 5 km sem se machucar. E isso não acontece com quem não tem orientação. Primeiro que quem não tem orientação acaba se machucando. A corrida é uma modalidade que oferece alguns riscos para a sociedade, que a gente pode até relatar um pouquinho aqui. Mas a orientação acabou sendo o fator primordial para esse crescimento absurdo da modalidade aqui em Santa Catarina e no Brasil. Quais são os riscos? Isso eu deixei pingando para você perguntar, né, Rafa? Então, principalmente quando a gente vê uma pessoa iniciando uma atividade física na corrida, a primeira coisa que ela relata é a famosa canelite, que é aquela dor na canela, que a gente sabe que aquilo ali é uma inflamação no osso. E ela acontece por quê? Por um grande motivo. A pessoa que começa a se exercitar, ela quer se exercitar todos os dias. Ela não respeita o descanso. Todos os relatos que eu tenho de pessoas com canelite, ou porque estavam se exercitando todos os dias, ou porque aumentaram a carga de treinamento. Correram muito rápido. Então, o profissional de educação física é aquele profissional que vai te dizer, ó Rafa, eu analisando toda a tua anamnese, você precisa treinar apenas três vezes por semana. Se você quiser treinar cinco, você vai correr três vezes e vai fazer um fortalecimento muscular duas vezes, ou um pilates. O profissional, ele vai conseguir visualizar em você qual é a melhor atividade para conciliar com a corrida, para minimizar o risco de lesão. E para cada um é diferente, ou seja, é personalizado. Isso mesmo, é bem individualizado. Inclusive, indo ao encontro, a tua pergunta dos aplicativos, a nossa assessoria Floripo Anis tem um aplicativo onde eu monitoro todos os meus clientes, todos os meus alunos. Tenho alunos em vários países fora do Brasil, em vários estados, onde eu consigo monitorar a frequência cardíaca, mecânica da corrida, pace, intensidade, frequência, tudo no aplicativo. Então, é com isso que eu consigo prescrever os treinos da semana seguinte. A gente consegue analisar semanalmente como que esse aluno está desempenhando o treinamento. E só assim você vai diminuir e minimizar o risco de lesão a zero, praticamente. Todas as pessoas podem correr ou nós temos alguns impeditivos? Todas as pessoas podem correr. Eu vejo gente dizendo assim, nossa, eu tenho problema na lombar, na coluna, eu não posso correr, jamais vou poder correr. Não existe, até se a pessoa não tiver um membro, um ser deficiente, ela consegue correr. Então, hoje em dia a corrida, ela é muito democrática, mas é claro, lembrando mais uma vez, a orientação do profissional e o monitoramento do profissional vai ser importantíssimo para dizer qual a carga. Você vai correr de uma maneira, eu vou correr de outra, ele vai correr de outra. A intensidade e a frequência do exercício acaba sendo a palavra-chave para esse êxito dos indivíduos dentro do exercício físico da modalidade de corrida. Cita para a gente alguns dos principais benefícios da corrida para o corpo, para a saúde de forma geral. O que você observa aí nas pessoas com quem você lida no dia a dia? Eu sempre gosto de ressaltar uma entrevista que há 10 anos atrás, eu vi da Daniela Sicarelli, que também é uma triatleta, maratonista, ela estava no Morumbi Fashion Week, se eu não me engano, e uns repórteres perguntaram, Daniela, por favor, você poderia dar uma dica para nós, se fosse para dar uma dica de beleza, qual seria? Ela disse, eu só vou dizer uma dica mesmo, palavra corrida, corra. Se você quer uma dica de beleza, corra. E vai de encontro ao que eu vejo de relatos dos meus alunos. Eles, praticamente toda semana, eu escuto um depoimento, não só de uma mudança de um estilo de vida, mas o que a corrida está transformando a vida dessas pessoas. Algo que é relatado por quase 100% das pessoas é a melhora do sono. As pessoas acabam dormindo melhor. A corrida, ela faz com que tanto as pessoas que treinam de manhã, quanto as pessoas que treinam à noite, acabam trazendo o sono, uma melhora no sono, como um fator primordial, como um ganho dentro da modalidade. E outra coisa é a autoestima elevada. As pessoas acabam tendo uma melhora na autoestima, elas acabam tendo uma sociabilização com as pessoas de forma diferente. Então, a corrida, ela traz benefícios inúmeros. Mas se eu for destacar dois, é a melhora do sono e uma melhora da autoestima das pessoas, porque elas acabam emagrecendo, daí melhora a autoestima, acabam ficando mais motivadas, melhora a autoestima. No trabalho, elas começam a perceber também uma melhora no seu rendimento de trabalho. Então, são coisas que fazem com que as pessoas não abandonam a modalidade, não abandonem a modalidade. A corrida vem realmente mostrando que é uma modalidade que veio para ficar e por isso que está crescendo cada vez mais. Nós vamos fazer uma pausa agora para conhecer a história de quem começou a correr aqui na ilha de Santa Catarina e já coleciona medalhas. Olha só! Bom, eu já praticava esportes na minha cidade natal, que é no interior de Santa Catarina. E quando eu vim para cá, eu senti uma necessidade de voltar ao esporte. Só que devido ao excesso de trabalho, eu não consegui fazer. Isso foi acarretando uma certa ansiedade, um acerto acúmulo de, podemos dizer, de pressão por causa do trabalho e eu acabei adoecendo e através do esporte, como a corrida, natação, boxe, eu consegui superar isso. E hoje, com certeza, eu sou uma nova pessoa e não pretendo abandonar o esporte, porque através do esporte, a gente se sente novo, rejuvenescido. Isso eu recomendo a qualquer pessoa que esteja num estado meio cansado, um pouquinho meio debilitado emocionalmente, que venha para o esporte, porque é muito bom. Sempre foi meu sonho viajar para outro lugar e eu, esse ano, realizei um sonho que foi para a Patagônia. Fiz meus primeiros 21 quilômetros fora do Brasil e agora, ano que vem, vou fazer outra viagem que vai ser os 42 quilômetros na Patagônia de novo. E se tudo der certo e já deu certo, eu vou levar uma pessoa muito especial para a Patagônia para ela completar os 80 aninhos dela. Essa pessoa formidável, maravilhosa que é a minha mãe, está sempre junto comigo e tem uma energia fantástica. Me sinto honrado de fazer parte de um grupo que se transforma numa família, que transforma vidas, que faz com que o dia a dia de cada pessoa se transforme a cada corrida, que vence obstáculos, ansiedades, depressões e, principalmente, ganhe qualidade de vida a cada passo dado. Essa é a vida de quem corre. É um contexto de vida, de mundo, um mundo esse que é externo e também muito interior. Então, que faz com que nós possamos ter um único adversário, nós mesmos. Então, é a luta por um melhor e a luta por uma evolução de nós mesmos por nós mesmos. O meu contato com a corrida foi decorrente de uma cirurgia bariátrica que eu fiz e eu fui muito estimulado no começo a ter uma mudança de vida. E eu iniciei na corrida com o objetivo de manter uma vida mais saudável. Faz aproximadamente um ano que estou correndo na assessoria e esse ano eu completei minha primeira maratona em Porto Alegre. fiz 42 quilômetros e já tracei, junto com o professor, os objetivos do ano que vem. Será feita mais duas maratonas. E a corrida, ela é um agregador extremamente importante para a nossa saúde e para a nossa vida. É o nosso refúgio. É um momento da corrida, do treino. É um momento que você trabalha a tua mente. Você conversa com você mesmo, você se desafia. Tem dias que você não está bem para correr, mas o treino é muito importante. Então, a corrida, ela nos agrega em vários sentidos para a vida. Quando a gente está correndo, seja no amanhecer do sol, seja no entardecer do sol, é aquele momento que você tem com você mesmo, né? Se for a corrida pela parte da manhã, é para você se preparar para o seu dia e se for no período noturno, é para você descarregar as energias negativas do dia, para você voltar à tona, assim, depois de um dia corrido. Então, é extremamente importante esse momento com a gente mesmo. Rabiano, a gente viu aí, então, os depoimentos dos atletas, né? E atestando aí o quanto de benefício que traz a corrida para a vida das pessoas. Inclusive, estimula elas a participarem de provas de corrida. Você vê isso muito, né? Ah, perfeitamente, Rafa. Hoje, as pessoas que, quando estão iniciando a atividade de corrida, como eu falei para ti anteriormente, elas estão querendo iniciar a modalidade, querem mudar o estilo de vida, mas quando a gente começa a conversar da evolução delas, porque sempre quando um aluno me procura, eu faço o planejamento desse aluno, eu mostro para ele onde ele pode chegar, procuro saber também qual o objetivo que ele tem quando está entrando para a corrida, né? Ah, muitas pessoas querem só emagrecer, outras querem correr 5 quilômetros, outras querem melhorar sua performance, mas o que é comum a todas essas pessoas é que elas não querem participar de provas quando começam a correr. Elas chegam para mim e falam, não, eu quero mudar meu estilo de vida, mas não quero corrida, não. Isso dura um mês. Um mês. A partir do momento que ela vê o grupo todo participando dos eventos, ela, ah, eu vou me inscrever em uma prova de 5. E ela faz 5, e ela, eu só quero 5. Depois ela vai para os 10, ela vai para a meia-maratona, ela vai para a maratona, e muitos vão para a ultramaratona. Eu tenho alunos que começaram comigo do zero, e hoje mais de 100 alunos já são ultramaratonistas, ou seja, saíram do zero e já correram mais que uma maratona. Toda pessoa que corre mais que 42 quilômetros se torna um ultramaratonista. Então isso é normal, as pessoas no início querem ficar só nos 5, mas a partir do momento que fazem 5, elas querem se superar, elas querem aumentar um pouquinho a distância, e isso realmente é muito prazeroso, e a pessoa precisa. A gente precisa ter metas, precisa ter objetivos, porque só assim a gente consegue focar mais. Todas as pessoas que têm um objetivo lá na frente, elas conseguem realizar o exercício físico, realizar a corrida, de forma mais precisa, de forma mais focada, de forma mais disciplinada. Então ter um objetivo é muito bom para tudo na vida, né, Rafa? Sim, com certeza. Inclusive esse foco, esse objetivo, essas metas estabelecidas no esporte, depois elas também passam para a vida no dia a dia, no trabalho, vida pessoal. Reflete, né? Inclusive nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia, o currículo CAPS, como o que tem aqui no Brasil, o CAPS deles lá, existe um item no currículo para você colocar se você já fez uma maratona, porque as pessoas, os empresários de lá, acabam tendo uma percepção melhor das pessoas que já correram uma maratona, porque são pessoas mais disciplinadas, que planejam melhor, são mais focadas. Então ser maratonista nos Estados Unidos tem uma vantagem até, tanto no lado do estudo, né, do CAPS, mas também no lado do currículo profissional, para que você possa ter um ganho, não só na vida pessoal, mas na vida profissional também. Que bacana. Agora, a pessoa que faz, que opta pela corrida, ela deve incluir uma outra atividade física em paralelo, ela deve avaliar algum outro exercício ou não? A maioria das pessoas que ingressam na corrida, elas acabam fazendo uma outra modalidade esportiva como complemento, mas a musculação é a queridinha, porque, é claro, a musculação oferece benefícios incríveis, você acaba preparando o seu corpo para aguentar as cargas de treinamento da corrida. Um corpo bem fortalecido, ele acaba suportando as cargas da corrida, e acaba minimizando muito também os riscos de lesões. Então, se eu for escolher uma modalidade para o corredor conciliar, é claro que eu digo que é a musculação. A musculação hoje é um esporte para todos, é o esporte que vai trazer longevidade para as pessoas, e recomendo até para quem não corre. Se você quer ter uma vida no futuro, uma longevidade, viver bem, faça a musculação, porque você vai ter uma terceira idade muito mais saudável. E eu digo mais ainda, gostando ou não gostando, como remédio até, né? Como remédio. É uma terapia. Que maravilha. Fabiano, obrigado pela sua participação aqui no nosso saúde, te agradeço imensamente, parabéns pelo trabalho e ainda mais sucesso aí. Obrigado, Fela, obrigado pelo convite, estou à disposição aí em futuros programas para a gente conversar sobre corrida, esse assunto tão apaixonante. Obrigado. E assim nós vamos encerrando nossa saúde de hoje. A você, muito obrigada por estar aqui na nossa companhia. A gente se vê num próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho